Os inibidores já estão comprometidos, a rota do meio já caiu, não tem como lutar, é recuar por aqui, é o que a Kabun tá fazendo, o tempo passa, o relógio vai contando, o cronômetro agora é todo a favor da equipe da PEN, que tem 10 segundos pra utilizar esse derrubo, opa, encanto, pra senhora do longa, a amiga da flechava indo pra longe, 5, 4, 3, 2, 1, acaba o Dragon Lucião, a hora é agora pra a equipe da Kabun tentar o milagre deles, o Nexus tá exposto, A Kabun vai tentar a defesa e a primeira tenta o jogo, Kabun nele, o jogo não vai acabar por enquanto, e a equipe da Kabun vem caçando, o dinheiro pode ser eliminado, já são 2 abates por ali, a Kabun pode inclusive ir em direção a base porque tem vídeo no bote, ATP lá embaixo, ATP lá embaixo, o Titã e o Karel que continuam de pé, o Celso e o Netuno não podem deixar esses caras chegarem lá, London e House estão puxando junto, meu Deus, meu Deus, o Karel pode empatar a série, a Kabun pode empatar a série agora, O Carioca deu bem, o Titã ainda tá tomando o Chase por ali, aqui vem chegando o Carioca pra tentar segurar, ele tá forte, mas será que é o suficiente, será que ele vai conseguir fazer um milagre, vai indo pro dano, ele busca o da Sonic, a do House, utiliza agora o Zonya, vai tentar cobrar, ressurreição, o Anjo Guardião, enquanto que agora o Titã é perante a eliminação, mas é eliminado o Kaká, Herói, O meiaêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Jogo com os Minions batendo no Nexus, que surpreendem o Brasil! Caralho! Os Minions estavam lá, não eram nem Super Minions, eram o Minions padrão! Exatamente, ele está dando chase, Super Minion batendo no Nexus, quando a tela foi arrastada para a base da Capulma! Tchau!